Limão com mel Não me quer no coração Diz que é ilusão Demais Cê foi tudo pra mim Toda rapaz Já nem sei quem sou Sem esse amor Sei Que eu te amei Já nas partidas Pelo seu amor Sofri Hoje eu vi Agora eu sei Em todo amor que dei Sem você não quis Sei E eu te amei Foi demais Tantos sonhos de amor Tudo acabou Vem ver Quando o sol Toma conta da manhã Vai lembrar que sou Quem te amou Só sei Que eu te amei Já nas partidas Pelo seu amor Sofri Hoje eu vi Agora eu sei Que em todo amor que dei Eu sei que você não quis Sei Que eu te amei Já nas partidas Pelo seu amor Sofri Hoje eu vi Agora eu sei Que em todo amor que dei Eu sei que você nunca quis Só quem sabe O céu Hoje eu vi Baby Quando o sol Toma conta da manhã Vai lembrar que sou Eu Só sei que eu te amei De asas partidas pelo seu amor sofre Hoje eu vi, agora eu sei Que em todo amor que dei, sem você não quis Sei que eu te amei De asas partidas pelo seu amor sofre Hoje eu vi, agora eu sei Que em todo amor que dei, sem você nunca quis Saber Cozinha do lado pro outro lado Sei 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 A CIDADE NO BRASIL